Crack Neto na rádio, Crack Neto, São Paulo 2, Corinthians 0, vamos reagir agora aqui, vamos ver. O Wellington Rato vem de fora, bateu no canto, é bola na rede, gol! Ele fala golaços aí, viu? Gol do São Paulo, é no Morambi! O Rato balança, vai para a terceira, é fera, foi para a galera! A 12 minutos, batidos, desceu para o Manitão. Está pistola, tem três volantes. Pela meia direita, no campo, no ataque, tirou na marcação do primeiro Manitão, Rato! A verdade é o seguinte, um gol incrível do Ayrton Rato, erro do Cássio, erro dos dois volantes, que não marcaram. Ele pega a bola, vem, sai para o lado esquerdo, o Marco não marca, os dois zagueiros dentro da área, e escolheu o esquema assim. Escolheu o esquema para ficar 0x0, escolheu o esquema para não tomar gol. Está reclamando o luxo. O que eu faço agora com três volantes? Estou subindo na limpeza, o Manitão Rato manda a bola para fora, diga assim, Dinei! E quem está nos acompanhando e nos secando é o grande Rudy Landucci, um abraço. Grande Rudy, um abração para você, palmeirense, secando o Corinthians. Um roxo, hein? Um roxo, parabéns Rudy, um abraço para o seu pai, aquele maconheiro. Cara, rato de cabeça, tocou o Lucas Moura de cabeça! É bola na rede! Falou do Fábio Santos. Está puto. É, mas não é para menos. O Corinthians se livrou de tomar mais hoje. Quase fez o gol no final, hein? São Paulo tem que perder o gol. Lucas Moura, camisa 7, balança, abra, dança, ele é fera, foi para a galera! Jogada ensaiada, só no pim, pam, pum, Lucas Moura fechou! No segundo poste de Cássio tocou, quase entra com o bonitudo. Quando o Corinthians não tenta atirar, não consegue, Lucas Moura. Põe na rede e vai tirando a vantagem ali da equipe corintiana de jogar na Morumbi. Lucas Moura, Lucas Moura! Está bravo, Neto, ó! O Trave é neutro só para o juiz, né? Não é? Quando ele cabeceia, se a bola volta para ele, não sei se ele está impedido. Só minha dúvida é isso, entendeu? Crack! Por favor! Eu só queria dizer assim, num jogo como esse, ó, vamos combinar uma coisa. Não sei a hora que você vai chegar, por isso eu vou falar já. Não usa mais o banheiro, por favor. Estou cansado de ele sentar no vaso de xixi de madrugada. Legal a esposa falar isso numa hora dessa. E no momento em que o Rafael Claus aponta, o centro do Gramado termina o jogo no Morumbi.